Tribuna Rural. Oferecimento Cicobi Planalto Central. Olá, sejam bem-vindos ao Tribuna Rural. É uma alegria imensa entrar na sua casa para levar informações do agronegócio do Planalto Central. Porque aos domingos o seu café é com a gente. Veja o que preparamos para este programa de hoje. A competição equestre atrai público e movimenta o Parque da Grande do Torto. No quadro Momento Sustentável, o professor Marcelo Marinho nos fala sobre gestão de propriedade rural. E o tempo de seca chegou. E com ele, o alerta para a economia de água para que não falte no campo e nem na cidade. Pegue seu café, porque o Tribuna Rural está no ar. Desde que o Parque da Grande do Torto voltou com as programações, as competições equestres têm movimentado o PGT. No último final de semana, competidores da modalidade Três Tambores disputaram o troféu de melhor tempo da categoria. A competição atraiu o público e movimentou o parque. Vamos ver. Com uma área de 74 hectares, o PGT é considerado um dos maiores parques do Brasil. O espaço conta com diversas estruturas, entre elas, pistas para a prática de esportes equestres, como, por exemplo, competição de Três Tambores. Todo esporte é necessário uma boa infraestrutura para que o atleta se preocupe em quebrar recorde, enfrentar os seus desafios, que é o limite do tempo. Então, nós fizemos toda a reforma da pista de Três Tambores. Então, hoje, ela é uma pista que está uma pista competitiva, está uma pista a nível nacional. Toda a infraestrutura da pista é baseada no piso e na areia que é colocada em cima dela. Então, todo o piso foi corrigido, porque vem a chuva, é uma pista sem cobertura. E tinha mais de 10 anos que não tinha nenhum manejo com essa pista. Então, foi feito todo o trato da pista. Vamos fazer tudo para que o parque aqui da Igreja do Toro melhore a estrutura, a infraestrutura dele, para que nós possamos ser referência no Brasil. Nós precisamos, isso também é turismo. Essas provas são muito importantes. A prova Três Tambores é uma das modalidades mais tradicionais que envolve a raça quarto de milha. A disputa é rápida, dura poucos segundos e exige uma grande sintonia entre o competidor e o animal. Essa Isa está fêmea, ela é nova, é a primeira vez que ela sai de casa, é uma potra, é uma bebê ainda. E ela, pela primeira vez, veio correr aqui na granja. Nós corremos ainda a categoria test horse. Ela fez o melhor tempo na bateria dela. Foi uma surpresa, porque ainda não estamos apertando ela. Estamos só passando ela à vontade, para ela ir ambientando, acostumando com a bagunça, com o barulho. Porque isso, para eles, é novidade. Eles não sabem o que é isso, né? A gente tem que lembrar que eles são animais. Então, é muito importante essa paciência e essa conexão com o cavaleiro e o cavalo, de entender que ele é um bebê. Eu sou, há mais de 20 anos, competidora dos Três Tambores. Eu fui campeã goiana nove vezes, fui campeã centro-oeste, fui pentacampeã do rodeio show de Aparecida, fui campeã pan-americana de Três Tambores, fui vice-campeã nacional, fui também terceiro lugar no campeonato nacional do rodeio completo, que eram 12 etapas no Brasil inteiro. As melhores cavaleiras do Brasil inteiro competiam nesses rodeios. Então, a gente tem uma história. Fui campeã do cowboy da asfalto, lendário rodeio de Goiânia. Então, a gente tem muita história, muitos títulos acumulados, que para a gente é um orgulho e uma paixão muito grande. Fui campeã muitas vezes aqui na granja. Então, a gente tem uma história aí de troféus e títulos, com mais de 300 títulos acumulados. O esporte que foi criado para mulheres, hoje atrai pessoas de todo gênero e idade. Eu tenho nove anos e eu comecei a competir porque eu vi a minha amiga montar cavalo, aí eu gostei do esporte, é um esporte muito legal para todas as crianças, para adultos, crianças e qualquer tipo de pessoa. Eu incentivo porque é uma energia boa, ela conviver com cavalo também, ela é um crescimento muito grande para ela e eu vejo que ela tem se desenvolvido muito nesse esporte. Aqui a gente tem família completa competindo, o pai, a mãe, o filho, a filha no caso também. É um esporte realmente bem familiar, você vê que aqui tem muita criança, muito jovem, não tem bebida. É um esporte muito bacana, fica o convite para quem quiser vir aqui no parque. O jovem Isaac Samuel veio do estado da Bahia para competir em Brasília e voltou para casa com o troféu de melhor competidor da categoria. Competir aqui em Brasília é uma emoção ser muito forte e também ser campeão, é só gratidão devido a ter muito esforço e primeiramente agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, em minha equipe, aos meus pais e minha mãe também. Eu já competi em São Paulo, Maranhão, Bahia, praticamente todos os estados. Nunca a gente sabe o que pode acontecer, né? Tipo, eu sempre peço a Deus para que dê certo e o que for para ser, será. A prova dos três tambores reúne famílias e como vimos, a tradição passa de geração a geração. E como é lindo de se ver essas crianças encantadas pelos cavalos. O Distrito Federal tem dois termos de adesão em vigência formalizados com o Ministério da Cidadania para execução do Programa de Aquisição de Alimentos PAA, no valor de 1,5 milhão cada. O programa foi criado no ano de 2003 e os agricultores familiares atendidos abastecem duas entidades, o Banco de Alimentos da CEASADF e o Mesa Brasil do SESC. Mas, infelizmente, alguns agricultores estão com dificuldades para receber o repasse. Confira. Produtores do DF que fazem parte do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, estão com dificuldades em receber o repasse do governo federal. Tem dois meses que eu não recebo o PAA, que era para ter saído no final de abril. E isso tem me causado uma dificuldade grande, porque ele tem ajudado a gente no plantio. Agora é época de renovar o plantio e a gente não está tendo condições de comprar insumos, de comprar semente. Então, assim, eu queria ver o que pode ser feito para agilizar isso, porque se não sair, o plantio está parado. Porque, da minha parte, eu não tenho mais como comprar, não tenho como abastecer, não tenho mais como manter a minha produção. Esse programa nunca atrasou, todos os pagamentos foram feitos em dias, né? E todos os produtores da região aqui têm compromisso com esse dinheiro. São pessoas que usam, que entregam porque precisam, não porque é bonito, porque precisam receber. E o programa aqui é uma produção orgânica que a gente tem. Isso causa prejuízo para a gente, porque a gente tem compromisso em pagar. As pessoas que têm seus funcionários têm que pagar, a gente tem que pagar adubo, semente e muitas outras coisas. No DF, são mais de 200 produtores nessa situação. A Secretaria de Agricultura do DF, executora do programa, tem buscado respostas para o problema. Nós temos, atualmente, cerca de 250 produtores fornecendo produtos aqui para o DF, dentro da modalidade do PA, do Programa de Aquisição de Alimentos. Esse é um programa financiado pelo governo federal, através do Ministério da Cidadania, que, nesse momento, eles estão fazendo uma troca de sistemas lá que faz esse tipo de controle. Isso provocou um certo atraso, mas nós já estamos em tratativas com o Ministério da Cidadania para isso. E a expectativa é que, nos próximos dias, o Ministério consiga colocar em dias essas pendências junto aos produtores aqui do DF. O Tribunal Rural procurou o Ministério da Cidadania sobre o atraso nos repasses. De acordo com a pasta ministerial, abre aspas, o repasse de recursos referente ao Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, foi regularizado e os valores serão liberados a partir desta semana. Fecha aspas. Até o fechamento deste programa, o recurso não havia sido repassado aos agricultores. Esperamos realmente que essa situação seja resolvida, afinal, os agricultores precisam do recurso para continuar produzindo alimentos. No próximo bloco, nós iremos falar sobre gestão de propriedade rural em nosso quadro Momento Sustentável. Voltamos já! Atenção, produtor! Quer aumentar a resistência da sua lavoura e reduzir o uso do calcário e dos fertilizantes convencionais? Então conheça o pó de rocha Remax. Ideal para a produção de grãos, hortifruti e pastagens, o Remax aumenta a saturação de bases, fornecendo os nutrientes e minerais que tornam o solo mais forte e preparado para o plantio. Aumente a qualidade do seu solo usando o pó de rocha Remax. Estamos à margem da BR-040, quilômetro 60 Lusiânia. Ligue 994-14-1975. Remax. Solo mais rico. Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copa Def. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência, perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasileiros. Sabor de qualidade para a sua mesa. Fazer a gestão de um negócio não é tarefa fácil, é desafiador, não é mesmo? Tornar uma propriedade produtiva exige muito conhecimento, pois cada atividade exige cuidados específicos. E é sobre como gerir uma propriedade rural que o professor Marcelo Marinho nos fala agora em nosso quadro Momento Sustentável, que tem o patrocínio da UPS. Vejam. Olá pessoal, estamos mais uma vez no quadro Momento Sustentável. Hoje, para falar sobre um tema muito importante, inclusive é uma disciplina, que constitui a matriz do curso de agronomia aqui das faculdades UPS, que é a gestão da propriedade rural. O que nós podemos fazer para gerenciar melhor a nossa propriedade? E como exemplo, vamos utilizar a fazenda da UPS, a fazenda Lagoa Bonita, que corresponde ao campus 2 das faculdades integradas UPS, onde temos os cursos de agronomia, veterinária, zootecnia, enfermagem e farmácia. E agora, para falar um pouquinho sobre gestão da propriedade rural, vamos falar com os nossos alunos, que estão colocando as mãos na terra e estão fazendo as melhorias da fazenda Lagoa Bonita, o campus 2 das faculdades integradas UPS. Nesse semestre, a gente pode perceber a questão da horta, está muito ativa, a gente está plantando bastante, construção das estufas, também a gente está implementando um minhocário, lá mais para trás da fazenda, trabalhando tudo, questão do humus. Além também da implementação de um pomar, a gente está trabalhando com frutas, essas plantas, no geral, a gente está trabalhando bem ativo aqui na pandemia, aulas complementares. É de grande aprendiz, porque é aula prática, né? Que vai ajudar a gente a desenvolver um pouco melhor, igual aqui a gente aprendeu, que a gente consegue poder botar em prática uma plantação de uma horta, a gente consegue fazer uma horta sozinho, depois da aula de hoje. Hoje mesmo a gente aprendeu, a gente fez o manuseamento para nós fazer a plantação nossa, né? Fizemos mais ou menos de 10 a 12 canteiros, aí nela nós abrimos umas covas e cada cova botamos um pouquinho de adubo para poder criar uma camada para ter os micronutrientes adequados para a plantação vir boa, né? Sai o dia. É o começo, né? Nós estamos tendo uma base, né? Porque para virar um agrônomo tem bastante coisa ainda pela frente. Então, nós, graças a essas aulas práticas que nós temos, já podemos ajudar bastante já. Nós podemos já ter um início, né? De como é a vida do agrônomo, né? Como é que ele tem que se comportar e como ele tem que mexer na terra, né? Na prática a gente consegue aprender e aperfeiçoar toda a aprendizagem. Se a gente for trabalhar numa horta aí particular, o que seja, a gente consegue trabalhar melhor, já tem experiência na questão da área, já saber realmente ali as manhas que muitas vezes as aulas não nos ensinam. Já sai pronta para fazer o trabalho. Podemos dizer que sim, que já podemos botar a mão na terra. Como vocês viram, os nossos alunos estão interagindo com as atividades do curso de agronomia. E isso é gestão da propriedade rural. Gestão da propriedade rural, aqui na fazenda, nós já estamos trabalhando com várias frentes, como a construção do nosso pomar, cerca de um hectare e meio de pomar, as grandes culturas, com culturas colocadas de milho, de soja, de girassol, com a horta, como vocês estão vendo aqui atrás, e todas as outras atividades. E o fruto das nossas atividades, o resultado final dessas atividades, são as nossas doações. Nós fazemos doações, realizamos doações de produtos, produzidos aqui na UPS, para entidades, para pessoas que estão precisando desse tipo de auxílio. E assim, encerramos mais um quadro Momento Sustentável. Até a próxima! Depois que assistimos a reportagem, vimos que não é tão simples produzir alimentos. Daí a importância da atuação do engenheiro agrônomo. Acompanhe agora a nossa agenda de eventos virtuais, que tem o apoio da Agroagenda. No dia 28 de junho, acontece o evento online de lançamento do CB Soja Go Live. Durante o evento, serão abordados temas sobre a produção sustentável de soja, o papel da ciência neste contexto, sobre os desafios agro-obientais do Brasil no comércio internacional, perspectivas do mercado e relação Brasil-China no agronegócio. Acontece entre os dias 28 de junho a 2 de julho, o 21º CicloVet, ciclo de palestras em medicina veterinária. O evento será online e as inscrições vão até o dia 27 de junho. As inscrições para o quinto encontro do Circuito Pecuária de Alta Performance estão abertas. Durante o evento, serão debatidas as estratégias de receita da fazenda a partir da análise precisa das oportunidades, considerando as variáveis produtivas, o fluxo de caixa do negócio e as condições do mercado. Nós vamos para as notícias do agro, mas antes eu vou dar um recadinho. Produtor rural, você com certeza já ouviu falar dos benefícios do pó de rocha, que traz mais sanidade e produtividade ao seu solo. E nós aqui do Tribuna Rural indicamos o Remax, que é um pó de rocha derivado da micaxistocarbonática. O Remax é um silicato composto principalmente por potássio, silício, cálcio e magnésio, conhecido como remineralizador ou agromineral. O pó de rocha Remax possui também diversos microelementos. Faça contato pelo WhatsApp 619-9414-1975. Remax, o seu solo mais rico. O governo federal lançou o Plano Safra 2021-2022 com 251,22 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional. O valor reflete um aumento de mais de 14 bilhões de reais em relação ao plano anterior. Os financiamentos poderão ser contratados a partir do dia 1º de julho de 2021 ao dia 30 de junho de 2022. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revisou para cima a nova projeção do valor adicionado do setor agropecuário para 2021. Os dados divulgados mostram que os pesquisadores revisaram de 2,2% para 2,6% a previsão de crescimento do PIB do setor para este ano. A produtividade do milho e do sorgo cultivados no Distrito Federal está no foco da Companhia Nacional de Abastecimento, que destacou uma equipe de técnicos para levantar dados da safra de grãos nas regiões produtoras locais e avaliar o impacto do clima na produtividade de grãos. A seca foi bastante acentuada nesta segunda safra de milho em Cristalina, Goiás, e afetou muito o desenvolvimento das plantas. Diante deste cenário, a expectativa é que as lavouras de sequeiro apresentam perdas ao redor dos 40% da produtividade esperada, ficando com 70 sacas por hectare. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prorroga até 2025 o prazo para que pessoas com títulos de grandes propriedades de terra em faixa de fronteira obtenham os documentos para o registro junto aos cartórios de imóveis. No próximo bloco, nós iremos falar sobre o uso da água no período seco e a festa da uva e do vinho aqui no DF. Não saia daí! A farinha de trigo Buriti Comprove, farinha de trigo Buriti, orgulho dos brasileiros, sabor de qualidade para a sua mesa. Atenção, produtor! Quer aumentar a resistência da sua lavoura e reduzir o uso do calcário e dos fertilizantes convencionais? Então conheça o Pó de Rocha Remax. Ideal para a produção de grãos, hortifruti e pastagens, o Remax aumenta a saturação de bases, fornecendo os nutrientes e minerais que tornam o solo mais forte e preparado para o plantio. Aumente a qualidade do seu solo usando o Pó de Rocha Remax. Estamos à margem da BR-040, quilômetro 60 Lusiânia. Ligue 994-14-1975. Remax. Solo mais rico. Confira agora a cotação da Seasa de alguns produtos para esta semana. Veja só. Vagem, R$ 3,96. Giló, R$ 3,44. Chuchu, R$ 1,50. Batata lisa, R$ 1,20. Abacaxi pérola, R$ 2,00. No programa passado nós falamos sobre os prejuízos dos produtores com milho safrinha devido à falta de chuva. E hoje nós iremos falar sobre o uso da água. Sabemos que a irrigação é indispensável na hora de produzir, principalmente agora que entramos no período de seca. Aqui no DF, as reservas que abastece a área urbana estão com o volume de água acima do esperado. Porém, os produtores devem ficar atentos com a captação para a irrigação. Vejam. Chegou o inverno e com ele o DF entra também no período seco. Nessa época, cresce o alerta sobre o uso da água na cidade e no campo por conta da escassez de chuva. Neste ano de 2021, a estiagem no DF está dentro da normalidade. Não foi um ano de chuvas acumuladas muito acima do esperado, mas também não foi um ano ruim. Porém, nós tivemos uma concentração muito grande no mês de fevereiro, o que faz com que algumas regiões do DF já estejam vivenciando uma falta de chuva significativa desde março. Então, isso traz um pouco mais de pressão sobre a atividade agrícola, principalmente na parte leste do DF, que ela teve uma distribuição de chuvas um pouco inferior à do restante do DF. Climatologicamente, o inverno é uma estação marcada pela escassez de chuva em grande parte da região. Mas isso não significa que não chova. Climatologicamente, no DF, por exemplo, no mês de junho, há um indicativo de chuva de até 5 milímetros. Mas isso não ocorre em todos os anos. Em 2021, diferentemente de anos anteriores, as reservas do DF estão com o volume de água acima do esperado. Mas assim como a população urbana deve economizar água, os produtores devem fazer manutenção nos sistemas de irrigação, para evitar o desperdício de água. No caso da atividade agrícola, é bom lembrar que essas atividades dependem de mananciais que não vêm das águas reservadas nessas barragens. São captações a fio d'água e, em alguns casos, captações subterrâneas. Então, sim, é esperado, como a gente vivencia todo ano, em que haja uma pressão maior durante os meses, principalmente de agosto, setembro. E, dependendo do ano, pode ser que a gente vivencie também, ainda em outubro, uma situação com vazões bastante reduzidas. E temos que intensificar as atividades da Adasa. Os dois reservatórios de água, que são utilizados para o consumo urbano, estão com níveis acima de 95%, indicando que, dificilmente, esse ano, acontecerá um conflito de água entre os produtores rurais e a população urbana. Ao longo do ano, especialmente nessa época, a EMATEI, ela executa uma série de ações, em especial elaboração e redimensionamento dos projetos de irrigação, motobomba, canos, bicos, gotejamento, microaspessores, para aumentar a eficiência desses sistemas de irrigação. Realização de treinamentos com o tema manejo de irrigação, para que os agricultores sabem quando irrigar e quanto irrigar. Uma série de ações estão previstas para orientar a população sobre o uso da água nesse período de seca. Quais são? Campanhas de fiscalização para coibir usos irregulares, conscientização e, nas bacias críticas, nós fazemos também a locação negociada da água ou regras adicionais que são definidas por meio de marco regulatório. Então, o produtor rural precisa ficar atento, teremos uma estação dentro dos padrões climatológicos, ou seja, não se espera, por exemplo, que essa precipitação venha a se repetir, ou seja, é um padrão de inverno seco e relativamente frio e à medida que a gente caminha para o finalzinho da estação, tem-se aí principalmente uma diminuição significativa da umidade relativa do ar. É de suma a importância fazer o uso consciente da água, seja para consumo ou para produção de alimentos. Um lembrete que vale para toda a população. Verificar as instalações hidráulicas e as torneiras ajudam a evitar desperdício de água. E ser prudente na hora do banho economiza água e energia elétrica. Já mostramos aqui em nosso programa reportagens sobre o cultivo de uva de mesa e de uva vinífera no Planalto Central. E também a primeira vindima dos produtores da região do Padef e o projeto da Vinícola Brasília. E hoje nós anunciamos com exclusividade a festa da uva e do vinho que acontecerá aqui no Distrito Federal. Vejam na reportagem. O cultivo de uva tem sido a opção de muitos produtores que buscam diversificar suas atividades. Para mostrar como a fruta está ocupando o Planalto Central, será realizada a primeira feira da uva e do vinho no DF. Com as ideias que teve em relação a feira do morango do ano passado e há 20 anos atrás, começou a desenvolver essa ideia da feira da uva. E agora essa ideia está saindo do papel. A feira vai acontecer no final de julho para começo de agosto, vai ser dois finais de semana, Onde vai ser realizada a feira aqui nessa região, que é a região realmente que tem grande produção de uva. Que é a região de Planalto Central e ali vai pegando ali Padef, vai pegar Sobradinho, vai pegar Formosa e também vai pegar um pouco da Rídia, da região integrada do entorno. A feira da uva e do vinho já tem o apoio de instituições ligadas ao setor. Nós estamos aqui somando agora com nossa associação Cresce DF, para a realização deste primeiro grande evento, Que é a nossa festa da uva, a primeira feira da uva e vinho de Brasília. E teremos agora, no final de julho e a primeira semana de agosto, a realização desta grande feira, Onde nós vamos buscar fomentar esta descoberta, que o clima de Brasília é propício para a produção da uva, Devido a ser um clima quente, seco e a noite é frio. Então, é um clima muito favorável à uva. A feira da uva e do vinho será uma oportunidade para apresentar à população o potencial do DF no cultivo da fruta. A feira da uva, a gente já tem uma grande expectativa, há mais de quatro anos que a gente já vem planejando, Esse projeto de trazer essa feira para a região de Planaltina. Qual o motivo que a feira está chegando em Planaltina? Porque aqui em Planaltina já tem uma grande potencialidade de plantação de uva, de colheita. Então, hoje nós temos 49 produtores que hoje mexem com uva na região de Brasília. Então, Brasília hoje já se tornou uma grande potência nesse plantio. E nós temos aí grandes produtores, onde já compraram também maquinários, né? Para fazer o processamento da uva, para ser transformado no suco, transformado no vinho. Então, eu creio que isso aí veio para ficar. Esta, com certeza, é a primeira feira de muitas feiras. Temos certeza que a feira será um sucesso e, sem dúvida, o Tribuna Rural estará presente fazendo a cobertura desse grande evento. O Tribuna Rural fica por aqui. Obrigada por estar conosco. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, dá uma passadinha lá agora e fique por dentro das notícias do agronegócio do Planalto Central por lá também. E para ver ou rever as nossas reportagens, acesse o nosso site. E o meu abraço de hoje é para o nosso telespectador Aloysio Divino, lá de Minas Gerais. Até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal! Tribuna Rural Oferecimento Cicobi Planalto Central